E aí pessoal da Benói, tudo certo? Temos com a promoção da cinta, pra todo mundo andar dentro da rede, né? Renda de contenção R$239,00 acima de 10, Renda de contenção R$179,00 acima de 10. E agora com promoção, eu falei pra ele pra ajudar a nós, com a sua maneira autônoma e coisa, ou firma, sendo pra igual, todo mundo, temos cascatraque com a cinta, por R$43,00, né? Tá caro R$43,00? Tá caro, R$40,90. Não, R$40,90 e R$41,00. R$39,00 por mim, R$39,90. R$38,90. É pra perder o carro, é pra perder o carro pro banco, mas não tem dinheiro limpo. E acima de cem peças, quare... Acima de cem peças, R$34,90, pra você que tem loja, autopeça, renda de contenção, acima de R$179,00, é pra entender bem e desbandado. R$38,90, culinado. Que pesado, tu que precisar de lona, guarda, é... Tudo que você precisar, paga milhão, entra no Whatsapp, tu vai pagar mais caros e comprar com os outros. Comprar com o namorado, nunca vi. Aí vai fazer o preço bom. Falou avisado, tudo de bom. Música 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 mas o cara tem que ir né, eles estão tão certo na cabeça nessas curvas ai que periga temos aqui no Blumado parei aqui no posto de gênero com essa gurizada ai eles tão, não tão que faleceu um guri que Deus tem no garbão, como é que é o nome dele? pablo salsicha 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 hein depressão, um guri com 22 anos é triste né galera como é que é o teu nome? Arthur Boca Mela Signei Lucas Célio 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 E tu bigadinho lá atrás ó, tudo agonizado aqui do quem tiver o Blumado que Deus abençoe tu pra você meu velho mas se cuida, se a gurizada fizer cada coisa pra sair todo mundo nem falar nada nem falar nada pra essa gurizada ó, um abraço pra todo mundo de Blumado que Deus abençoe que Deus abençoe que Deus só tem no garbão ali ó um abraço aqui ó independente de onde que ele tiver ele vai estar entre nós salsicha aqui ó cadê os cozinhas aí, tudo de bom? oi 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 o Eu também sou suarana Que Deus abençoe a gurizada do seu hispano Deixa eu mostrar os bichões do seu hispano aí Aí os dois, ó Um tá com banana, outro tá com cungu verde É, olha aí gurizada Cada buracão, velho, que tá bom Aí dentro de dois ali Ah Tá até doado Achei Aí mais um CDzão, hein Ê, desertão E aí Aí o super CDzão Por que ela congelou a roupa do dia E a galera tá privilegiada aí A galera tá aflando aí E aí E aí Aí você me pegou mais uma provisão, hein Um super CDzão delicado E aí 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 . . . . . . . . . E a Zenta aí, movimentando o barro transsado, hein, Miguel? É o Netinho aí. E aí? 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 Aí a galera aí, ó, do gás aí, ó Galera toda aí Amicado É, mano Pode ser errado, viu? O Mike que faz amizade, faz, hein? Mike pinturosa, claro, cabelinho Cabelinho aí do endaio Abelinho aí, juntamente aí na carona Macapos da fronteira de pão Mais amicuras aí, ó O E.T. velho tá dormindo lá, ó Começar a corrida nocturna aí, né, meu amigo? Vamos dizer que é errado aí, mas eu não tô nem aí É, exato, eu acho que eu não queria mandar um abraço aí também, pô Com o Beto, lá no Recife Beto, lá no Recife Eu vou me telefone agora, com Deus, com os donos, tá Beto? Daí, guisada Chegando aí, ó Deixa eu falar um negócio pra vocês aí Ahn Era pra ir ou Recife ou Campina Grande Mas daí, ó O Nilson pegou aí De amanhã cedo, já Ele mandou roxar até de amanhã cedo, né? E daí, ó Belinha, filma, eu preciso falar pra vocês aí Daí, ó Tá sem bateria Ahn Daí ele mandou De amanhã cedo, ele mandou daí vir pra Salvador, né? Iniciado de Salvador, graças a mão de uma senhorinha que é grande, que é uma senhorinha. Ô Goizada, vai aqui ó, é prentinho Goizada, não é pintar, capaz que eu vou pintar, eu não pintei essa goizada. Vocês acertam que eu pintei as ruas, é prentinho, tá dando pra olhar aí, velho? É prentinho Goizada, é prentinho, capaz que eu vou pintar, é prentinho, capaz que eu vou pintar as unhas. Eu vou pintar as unhas. Ah, o galchão não tem nada contra quem pinta as unhas. Mas galchão não é bem homem, na verdade, não é bem homem, mas nós não pintemos as unhas. Eu tenho que falar um outro negócio depois eu falo. Daí, Goizada, depois eu falo do carguinho, né, do cargo, do cargo que eu tinha, o que que deu, um vídeo agora. E depois eu falo pra vocês dos tanques que estão lá no paralelo, tinha mandado fazer pro Titanic, né. Aí depois eu também falo dos tanques, tá bom Goizada. Ah, deixa eu falar um negócio do, não é, mas esqueci o nome do, do tubarãozão ali, né. Que ele falou que, ah, eu, ele viu aí, eu corrigi, e, nós nem tchuner, digamos, ele falou assim, né. Só que, eu queria que ele entendesse uma coisa, né, Goizada. Vamos por lá, eu entro no restaurante, digamos, certo? Eu entro lá no restaurante, daí, vamos por, tem cinquenta pessoas, certo? Vocês vão concordar comigo, não vão? Vamos por, ah, eu vou lá, vamos por, cumprimentar uns cinquenta, sendo, se ninguém me conhece, imagina que vergonheira, né. Entendeu? Imagina que vergonheira, na verdade, vamos por, ah, eu não conheço, vamos por, muitos, ah, os inscritos, entendeu? Como é que é? Eu quero que ele entenda isso aí, né. Então, eu não conheço, daí, imagina, eu entrar lá, nossa, eu não, ih, eu me cago de vergonha. Cê, calcula só. E daí, eu entrar lá, daí, ah, ver, ah, cumprimentar todo mundo, tenta que ninguém me conheça, eu vou falar, quem que é esse louco aí, tá? Daí, os gurisão, eu quero escutar o ronco, dá uma, dá uma, bota assim, ó, só pra, só se passar pra escutar o ronco. Aí, já tá bom, já escuta, sabe? Aí, já tá filhada, coitada, se não, cê some tudo, olha, desse, ó, do galchão, tá bom, cuisada? Então, ficou, ficou certo as unhas, que é pretinho, vocês já viram que o galchão não virou, galchão não virou a rosquinha ainda, certo? Só que o galchão não virou a rosquinha ainda, tá bom, cuisada? Tá bom, cuisada? Ah, o que mais, cara, pra esclarecer? Só das unhas mesmo, não é, cuisada? É. Então, tá bom, então. Tá, cuisada? Depois eu vou fazer todos os outros videozinhos pra vocês aí, tá bom? Tô tentando com o Zé aí, tudo de bom, viu, cuisada? Tchau.